Eu estou comentando com o Dr. Marco, e isso eu me canso de dizer, que é na pessoa da Yara que eu quero manejar todos vocês, que eu sempre disse com o Marco, que a Yara para mim é um exemplo de heroísmo, de coragem, de força. Então, eu quero que todos vocês que tiveram sempre o mesmo heroísmo, a mesma coragem, a mesma força, sintam-se abraçados e acarinhados por quem hoje luta com esse lado de analisar esses corpos, essas vítimas todas. Bom, nós vamos, para não ser repetitivo, porque muito do que o Dr. Marco colocou, eu vou repetir sobre algumas visões um pouco diferentes, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Por favor, você pode passar o próximo, por favor? Bom, metodologia utilizada na análise, como é que nós trabalhamos? A Yara colocou de forma muito clara que nós não tínhamos o exame de local, que para nós era fundamental como na grande maioria dos casos, nós nunca tivemos um exame de local, nós nunca podemos reconstituir toda aquela cena da forma que aconteceu. Então, o que nós trabalhamos nesse processo? Foi com a coleta de fotografias, os laudos e documentos técnicos existentes a épocas e, a partir disso, nós fizemos uma análise pericial. Uma coisa que eu tenho que dizer para os senhores é que a análise de trajetória, que é a nossa área e que é extremamente importante para a gente estabelecer uma dinâmica, nós precisamos muito dessa trajetória, desse trajeto dentro do corpo. Então, nós tivemos, fora aqueles casos onde era evidente uma mudança de trajetória, nós consideramos aquela linha reta a partir dali e, com esses dados, constituímos modelos tridimensionais. Com esses modelos tridimensionais, nós conseguiríamos simular a dinâmica de como aconteceu aqueles fatos. A partir daí, dá uma dinâmica disso. Então, nós apresentamos a nossa conclusão em três itens e eu vou explicar para vocês os três itens. O próximo, por favor. Bom, eu só quero dizer para vocês o protocolo de Istambul. É um protocolo adotado pela ONU para análise do crime de tortura e, tanto, o protocolo da Costa Rica para a execução sumária. Nele, eles trabalham com cinco níveis de conclusão. Aquela primeira não aconteceu nada do que o histórico é apresentado ou aconteceu tudo da forma que aconteceu, mas isso é uma conclusão determinante. Então, nós botamos naqueles casos determinante é quando a situação ocorreu daquela forma, quando não há sombra de dúvida de que aquele fato ocorreu. E, como todas as outras três possibilidades são sugestivas, quer dizer, é provável que tenha acontecido daquela forma, mas nós não conseguimos provar, nos faltam elementos para provar isso e a outra é muito provável, nós terminamos dessa forma. Determinantes, são conclusões determinantes, aquelas que aconteceram daquela forma e não há outra sombra de dúvida. Conclusões indicativas quando é muito provável que tenha acontecido daquela forma e sugestivas quando é provável que tenha acontecido daquela forma. Então, próximo, por favor. Bom, então vamos começar com o primeiro laudo apresentado pelo médico legista de São Paulo, Isaac Abramovic. Isaac Abramovic se refere a sete feridas perto contusas e refere-se a uma de ação tergencial na região frontal, aquela que o doutor Marco mostrou a lesão óssea correspondente a ela. A conclusão dele é que Arnaldo faleceu em virtude de anemia aguda traumática. O que é anemia aguda traumática? Nesses 30 anos fazendo perícia de morte violenta, o mais comum de você encontrar, quando você encontra uma troca de tiros, é a pessoa vir a óbito por choque polvolemico, ou seja, ela tem uma lesão, começa a extravasar o sangue e a partir do extravasamento do sangue, ele vem a óbito por choque polvolemico. É importante deixar isso bem claro, porque isso era comum da troca de tiro. Quando o doutor Marco mostra bem claro, e nós vamos rever isso, que a morte do Arnaldo se dá para o traumatismo crânio encefálico. Nós vamos mostrar os outros espaços que ele tem. Então, aí vem as respostas ao quesito que Isaac Abramovic botou, por favor, o próximo, só para que as pessoas saibam quais são os quesitos. Os quesitos médicos legais são, primeiro, houve morte? A resposta dele é sim, houve morte. Direto. Segundo, qual é a causa da morte? Aí ele responde, anemia aguda traumática. Ao terceiro, que instrumento produziu isso? Foi um instrumento perto contundente, projétil de arma de fogo. E, por fim, ele diz, houve tortura? E a resposta dele é categórica, não. Tortura, ameis, idioso, ou cruel, ou por outra coisa? Resposta de Isaac Abramovic é categórica, não. Próximo, por favor. Tentando fazer a dinâmica do que Isaac Abramovic descreve, seriam essas as lesões que ele apresenta. Pelo que ele descreve no laudo, seriam essas as lesões que ele apresenta. Disparos vindo em todas as direções e que poderiam facilmente ser compreendidas como uma troca de tiro. O próximo, por favor. Bom, nós trabalhamos com o doutor Marco Aurélio e aí, em vez de sete, nós encontramos 30 feridas nos ossos. Estamos desprezando aqui tecidos moles, estamos desprezando aquilo que não pode ser materializado, que pode ter sido muito maior. Mas, em tecidos ossos, foram encontradas 30 feridas, três delas produzidas por entradas de arma de fogo na cabeça, quando ele só apresentou uma. Com duas delas típicas de execução e localizadas na região parental esquerda. Me dá o próximo, por favor. São aquelas ali que vocês já viram e eu vou chamar atenção a essas duas lesões. Por favor, o próximo. Uma e a outra. Esses disparos, por que que nós podemos dizer? Uma coisa que nós insistimos um pouco com a Yara, diz, vamos fazer uma pesquisa através de microscopia eletrônica de varredura, para ver se a gente encontra resíduos metálicos da espulheta, que me garante que esse disparo aconteceu ou encostado a curtíssima distância. Que são chumbo, bar e antimônio. E nesses dois orifícios, nós encontramos chumbo, bar e antimônio, que permitiam afirmar que esses disparos foram efetuados a curtíssima distância. Então, esquece aquela ideia de troca de tiro, porque isso não condiz com isso. Por favor, o próximo. É, próximo, por favor. Recuperamos seis projetas, expelidos por arma de fogo, sendo um de calibre ponto 45 e cinco de calibre 9mm. Estão ali os projetas. O primeiro de lá é um de calibre 45, todos os outros de calibre 9mm. 9 por 19mm, que eram as pistolas e submetralhadoras e algumas armas da época. Por favor, o próximo. E aqui é importante, esse infiltrado hemorrágico no tecido ósseo, que vocês viram, essa equimose de tecido ósseo, notadamente nos ossos dos pés e das mãos, que ele apresentava e na perna esquerda, caracteriza uma ação contundente, um trauma contundente, repetições e muita energia para poder produzir isso. Dá o próximo, por favor. Então, está aí o nosso infiltrado hemorrágico, para quem não conseguiu ver bem, o próximo é aquela mancha ali, aquela mancha avermelhada. Ele estava vivo e tomou uma pancada, uma ação contundente muito considerável para produzir esse infiltrado em tecido ósseo. Esse derramamento de sangue é uma reação vital e essa foi uma pancada bem forte. Dá o próximo, por favor. Próximo. O que é importante, isso o doutor Marco já falou, é que esse tecido cerebral estava conservado. Por que isso para a gente é tão importante? O tecido cerebral é o primeiro, um dos primeiros a se desfazer, é um dos primeiros a se perder. Como ele estava preservado, isso nos dá uma garantia de que todos os mais que nós encontramos nesses achados são confiáveis que a gente pode trabalhar com eles. Próximo. Essa distribuição simétrica das feridas dos lados do corpo. Próximo. Que vocês já viram. Ela é bem simétrica. Isso vai nos permitir, considerando o eixo longitudinal do corpo, vocês podem perceber que ela se repete, ela é bem contundente. Próximo, por favor. Próximo. Então, aí nós podemos montar como é que aconteceram as lesões com ele. Vocês vão ver a perna esquerda e olhem que na perna esquerda, aqueles pontos vermelhos, são os traumatismos contundentes e ali eu tenho as trajetórias dos disparos. Próximo, por favor. Então, aqui são os disparos na cabeça. Notem. E tanto na região do processo acromial direito, onde vai pegar a primeira costela do lado direito. Notem que todos eles são extremamente descendentes. Extremamente descendentes. Gostaria de chamar atenção para esse disparo na região do processo acromial direito, é que em muitos casos a gente consegue perceber esse disparo. O próprio Marighella tem um disparo dessa forma, que é o último disparo que ele sofre. E é interessante que, no caso de Marighella, me parece que o disparo também é um de qualírio 45. Há um processo, há uma repetição nesses fatos. E aí, os disparos na cabeça. Próximo, por favor. E aqui vocês estão vendo os disparos nas costas, na região toda do corpo. Olhem a direção dessas trajetórias e nos pés e na perna, os marcados em vermelhos, as lesões contusas. Então, como vocês vão ver, e sempre a gente tem um princípio, se parte do princípio, que disparos de antebraço e mão são lesões de defesa. Nesse caso, muitos deles não foram, não. não foram mesmo. Com essas feridas, era impossível movimentação, portar objetos, reações, correr. Nada disso era possível. Ele estava totalmente dominado. Impossível a versão oficial de que ele estava fora numa ação de troca de tiro. Era totalmente impossível isso. É só vocês verem as direções dos disparos que estão bem assinalados aí e os dois momentos totalmente distintos. Próximo, por favor. Então, estão aí os dois equipamentos de tiros. Os que vão formar aquelas lesões todas simétricas que nós vimos em primeiro lugar, que são repetitivas e aqueles que atingem, que são totalmente descendentes e que vêm atingir a região da cabeça e a região do processo apromial direito. Por favor, o próximo. Com isso, nós chegamos a algumas conclusões que nós podemos dizer. A distribuição dessas feridas, com certeza, com o corpo, teriam acontecido com o corpo imobilizado, contido. E, segundo a bibliografia forense, essa distribuição simétrica em regiões não fatais, como acontece, é comum de tortura. Ela é típica de tortura. E aí, o que mais podemos dizer? Só isso é suficiente para dizer que é tortura? Vamos pensar o seguinte, eu tenho uma ação só considerando tecidos ósseos. Nós não tivemos os tecidos móveis, nós enfiamos a pele, onde ficaria marcado todos os outros vestígios. Mas, considerando só os tecidos ósseos, nós temos também a ação contundente, traumática. Eu tenho a duplicidade de instrumentos. Isso é característico de tortura. Arma de fogo, mas objetos contundentes. As feridas da mão e dos pés, por ação traumática, segundo a literatura, está descrito como um tipo de tortura muito comum, que se chamava falanga. Onde os ossos dos pés e das mãos eram esmagados, quebrados, e a pessoa claudicava, ela não conseguia nem andar com utilização de barra de ferro, cacetete, qualquer outro instrumento contundente. Próximo, por favor. Bom, essas lesões que o Arnaldo apresenta, não as em verde, que são as finais, mas as que estão em vermelhos, são compatíveis com o corpo suspenso. Num tipo de suspensão, existem vários tipos de suspensão, mas um tipo de suspensão que se chama suspensão de açougueiro, ou suspensão de açougue, onde com os braços semiabertos, e aí a pessoa sofria todos esses danos que existem por aí, que estão demonstrados aí. A partir de não ter mais resistência, porque uma pessoa que sofreu todas aquelas lesões, a dor era incrível, a capacidade de reação já tinha sido toda atualmente tomada, a partir disso, ele, em outra posição, ele já numa posição inferior, quer seja sentado, ou quer seja de joelho, ele sofre as lesões que vêm atingir a cabeça, e que terminam com a morte de Arnaldo. Por favor, o próximo. Não dá para excluir alguma posição intermediária entre essa, mas que dessas duas posições, tanto a do açougueiro, suspensão de açougue, quanto a suspensão dele final, ele passou por ela, pode ter acontecido alguma posição intermediária a essa, durante todo esse processo. Próximo, por favor. Considerações finais. Só para vocês terem ideia, nós conseguimos observar 30 feridas contusas e pérforo contusas, diferente das 7, que constavam no laudo inicial. O laudo de necrópsia do Isaac Abramovitch deixou de descrever as duas lesões mais contundentes que estavam na região parietal esquerda, e que foram as duas da cabeça, e um disparo muito próximo, quase encostado, e que foram as fatais. Como o necrópsia é original, ele que tinha os tecidos moles, pele, ele não escreve nada, nós perdemos uma série de outros instrumentos, que se, só pela análise da tecido óssea, a gente consegue hoje dizer que é a tortura, à época, embora ele tenha dado, categoricamente não, nós teríamos elementos, para poder dizer, muito mais contundente a existência dessa tortura. Mas eu gosto de mostrar para vocês a multiplicidade de instrumentos que foram utilizados na morte do Arnaldo, na quem executou essa morte, e a simetria dessas feridas. Esses dois vestígios, por si só, são extremamente categóricos da ocorrência de tortura. Obrigado a todos. Obrigado.